Olá, amigos, mais uma vez nos encontramos juntos no programa Plantão de Respostas do nosso Centro Espírita União, onde conversaremos a respeito de algumas questões que nos são enviadas pelos frequentadores, pelos colaboradores, a respeito de um tema, onde responderemos com o conhecimento que adquirimos da doutrina espírita. Do que trata o livro Dramas da Obsessão? O livro Dramas da Obsessão foi escrito pela psicografia da médium Ivone Pereira, uma médium muito importante, e ditado pelo espírito doutor Bezerra de Menezes, que todos conhecemos. Bezerra de Menezes, na sua última encarnação aqui na Terra, tomou atitudes que devemos como exemplo, mostrando que se trata de um espírito trabalhador, um espírito abnegado, um espírito superior. Mas o livro Dramas da Obsessão, ele trata do esforço da espiritualidade para auxiliar um grupo familiar envolvido nos dramas de uma obsessão chamada obsessão coletiva. Não se trata de um romance, não se trata também de um relato jornalístico, muito menos ainda de uma novela recheada de dramas e tragédias para deleite. Ele objetiva mostrar a realidade espiritual da lei de causa e efeito, apresentando exemplo verdadeiro da justiça divina, onde a semeadura é facultativa, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, aquilo que semearmos, teremos que colher. Ele objetiva esclarecer, mas também consolar, não é só justiça, é consolação, mostrando que mesmo os mais profundos devedores merecem a misericórdia da espiritualidade. O ódio é sempre a causa de obsessão? O ódio é sempre o sentimento daqueles que pretendem fazer a justiça com as próprias mãos ou segundo o seu próprio entendimento, diante de situações que se julgam vítimas e tomam atitudes semelhantes ou piores do que os seus algozes, ou ditos algozes, equiparando-se a eles e nesse livro, assim como no livro Entre a Terra e o Céu, do nosso André Luiz, ele mostra que todo quadro obsessivo tem o fio do compromisso, além de tudo. Ou seja, todo prejuízo, toda lesão, toda crueldade causada aos outros, mesmo que estejamos invocando uma justiça, uma legitimidade, uma justificativa, a pretensão do olho por olho sempre nos compromete com o mal e com o outro, obrigando-nos, obrigatoriamente, obrigando-nos à reparação. Os obsessores são sempre espíritos maus? Longe disso. E muito cuidado de julgar as pessoas pelas suas atitudes. Veja só, muita vez são grandes sofredores, almas tristes e doloridas, feridas no pretérito pela ingratidão, pela maldade, desses que agora se colocam como vítimas. São até capazes essas pessoas de grandes atitudes afetivas para com os outros que não para com o seu inimigo, que agora obsediam. Mas não raro foram homens esclarecidos na sociedade terrena, embora com escassa moralidade da fraternidade evangélica, tocados pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo sentimento de posse e, fundamentalmente, como vimos na questão anterior, de revolta. Lembrar ainda que muitos obsessores não têm nada a ver de imediato com aquela vítima, mas são mandados como se fossem servidores assalariados. E mais ainda, muita vez a gente tem que lembrar que a própria dita vítima, o obsediado, atrai os seus obsessores. Então nós precisamos prestar muita atenção quando julgar aquele que está sendo agredido ou julgar aquele que está agredindo. Nós precisamos conhecer um bocadinho mais em profundidade os quadros. Enquanto não conhecemos, não julguemos. Como o plano espiritual auxilia os obsediados? Bom, veja só. A gente, nessa fala que nós fizemos, nós temos que lembrar, então, que não é simplesmente acudir àquele que a gente observa ou julga como vítima. A gente tem que acudir a todos. Tanto àquele chamado obsediado quanto ao obsessor. E a regra no auxílio aos quadros de obsessão é não tomar partido, não dar razão a esse ou aquele. Mas o objetivo fundamental é aplacar a luta e auxiliar ambos. Pois o obsediado, a vítima de hoje, é o agressor de ontem em trabalho regenerador, movido pela dor, para que ele possa se modificar. Veja bem, nós temos que trabalhar com humildade diante de todos eles, porque nenhum de nós está quites com a economia divina. E o exemplo máximo é que Jesus, naquele episódio da mulher adúltera, que pede para alguém que não tivesse dívidas com a espiritualidade, ou que, outro nome que se usou, que não tivesse em queda, ou que não tivesse sofrido alguma queda na vida, quer tirar essa primeira pedra. Portanto, nós devemos esclarecer, ajudar para o bem, tanto o obsessor libertando-o, quanto educando o obsediado. Essa auto-educação em atitudes positivas, produtivas, o culto da religiosidade, da prece, o trabalho é fundamental para que ele se liberte, porque, quando se retira um obsessor e o obsediado não se modifica, ele procura outro. Como a espiritualidade obtém informações para nos ajudar? Bom, essa é uma pergunta muito interessante. Veja bem, as informações, o plano espiritual trabalha constantemente. No livro Entre a Terra e o Céu, e no livro Dramas da Obsessão, que nós estamos trabalhando, vendo as perguntas que se enfecharam hoje, vemos que o plano espiritual vai pesquisar, porque eles vão pedir ajuda à espiritualidade superior, e autorização, porque ninguém se mete na vida dos outros, mesmo no plano espiritual, sem autorização superiores, porque há planos traçados, há trabalhos sendo feitos pelos espíritos superiores, e nós precisamos não nos meter na vida alheia, mesmo com a intenção de ajudar, sem saber naquilo que a gente está mexendo. Então, assim, eles chamam especialistas em cada situação, para poder fazer um trabalho, assim, de auxílio a todos. Muita vez, a gente pretende ajudar alguém. Mal sabe que existe toda uma cadeia, toda uma rede de envolvimentos, de todos que precisam ser auxiliados. A obsessão pode causar doenças nas vítimas? Sim, 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 sim. Todo desequilíbrio, que a gente chama de energético ou mental, ele determina alterações no perispírito, e o perispírito, que é o modelo que se copia a formação do corpo físico, que dá o equilíbrio ao corpo físico, ele sofre as consequências de todo o desequilíbrio emocional que nós carregamos, ou que a gente chama das estruturas mentais. Veja bem, isso daí já é conhecido de todos, da medicina. Em determinadas situações, se nós levamos pequenos ou grandes sustos, pequenos dramas da vida, alteram o funcionamento do nosso organismo, e nós não damos tanto valor à causa que é a alteração comportamental, emocional. Veja bem, então, nós precisamos saber que todo quadro obsessivo, ele traz consequências físicas. E a gente diz também, aquilo que nós olhamos, que é o quadro final, que é a consequência física, já envolveu na sua causa, então, alguma coisa lá no plano mental, plano espiritual. Então a gente brinca na casa espírita, falando uma grande verdade, dizendo assim, olha, todo tratamento espiritual não prescinde do tratamento médico, mas todo tratamento médico não deve prescindir do tratamento espiritual. Mas veja bem, os quadros obsessivos, a gente deve levar em consideração a intensidade, o tempo de duração desse quadro obsessivo, e a motivação desse quadro obsessivo. Porque muitas pessoas nascem com perseguidores, com dívidas do passado. Como a gente falou, foram pessoas que prejudicaram os outros, e estão colhendo aquilo que plantaram. Então eles já trazem alterações, pontos de fragilidade no corpo, em que a atuação dos adversários espirituais só potencializam. Então, veja bem, aquele que está sofrendo o quadro da obsessão, ele é obrigatoriamente também uma pessoa envolvida naquilo ali, como responsável pelo que está acontecendo com ele. Como os espíritos superiores doutrinam e assistem aos obsessores? Então, veja bem, aquilo que a gente chama de edoutrinação, nada mais é do que evangelização. Foi falado nessa pergunta, a grande verdade, tem que assistir, tem que cuidar e também evangelizar. Veja bem, essa daí, nós nos encontramos diante de situações bastante difíceis. E a gente, diante de uma situação difícil, há de se perguntar sempre, o que Jesus faria no meu lugar, diante dessa situação? Ele expulsaria, afastaria o infeliz, que se encontra na posição de cobrador, ou orientaria, esclarecendo, ensinando, e até acolhendo e dando oportunidade de corrigenda. Então, esse é o caminho que a espiritualidade superior toma diante de uma situação difícil em que nos encontramos nos erros do passado ou do presente. Eles agem esclarecendo a mente e evangelizando o coração, cientes de que o intelecto esclarece, mas só o coração, só o sentimento transforma. Assistir, ou seja, encontra na possibilidade de dar novas condições de reaver, de trabalhar, de encaminhar, e não de expulsar, como determinadas religiões fizeram até o momento, por desconhecimento de que não existem demônios atacando, mas sim companheiros espirituais do passado, que muitas vezes foram nossos afetos e transformamos irresponsavelmente em desafetos. E nós temos a responsabilidade de regenerar, ou seja, de corrigir aquilo que nós estamos fazendo, que nós fizemos. Então, se nós estamos recebendo uma oportunidade, ainda que seja pela dor de transformação do nosso passado, que foi desequilibrado em um presente equilibrado, então vamos agradecer a Deus diante de qualquer coisa. E lembrando a frase de Paulo, tudo concorre para o bem, tudo que vem de Deus, que é permitido por Deus, que é permitido pela espiritualidade superior, orientados por Jesus, é a nosso benefício. E ainda que seja um quadro doloroso, nós devemos procurar retirar dali a melhor possibilidade. Essa é a conduta que nós devemos encontrar diante de todas as situações difíceis que vive a nossa humanidade encarnada. Muito obrigado a todos, com muito carinho, um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto